Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje o vídeo é Rico vs Pobre, então vamos lá! Ai, tô sem nada pra fazer. Vou ligar pra luz. Oi, Lu! Oi, Pai! Tudo bem? Tudo, e você? Ah, também tô bem. E aí, já voltou de férias? Já. O que você fez de legal? Ah, eu viajava a Europa toda, só que eu já fui um milhão de vezes, então já enjoei. Sério? Uhum. Mas eu pedi um iate pro meu pai e ele vai me dar pra viajar pra onde eu quiser. Ah, que legal! Então me chama também. Vai, eu preciso ir, tá? Sim. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Ai, ai. Minha pobre, hein, preciso fazer que eu tenho dinheiro. Que aquele dinheirinho que eu tenho é por busão. Só que aí eu não posso usar, né? Ai, que susto! Deus, que me livre de só tomado! Alô? 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 Olha, me dá um susto, depois me responde, né? Mal educada, ô! Alô? Alô? Ah, que bom, né? Quem é? Oi, é a Mari? É. É a Luana, tudo bem? Ah, que bom que você falou, né? Que senão eu não ia saber. Isso também me deu cada susto, hein? Eu não tava te ouvindo. Tu dá susto na escola, dá susto em todo lugar. E aí, Mari, já voltou das férias? Já. O que você fez de legal? Mais ou menos coisa de legal. Porque vários primos da minha mãe veio aqui. De tanto primo, todos queriam dormir. O que eu fiz? Dormi no chão. Nossa, que ruim, Mari. Muito. Ah, então tá bom. Só liguei pra ver como você tava. Amanhã você vai pra escola? Vou, né? Não posso ficar burra também. Não tenho dinheiro, mas eu não posso ficar burra também. Então tá, Mari. Um beijo. Um beijo. Tchau. Mari, você pode me emprestar seu celular? É porque meu iPhone descarregou e eu tenho que ligar pro meu motorista. Claro! É muito boa a internet. Eu ligo sempre pra minhas amigas da Espanha. Obrigada. Alô? Alfred, você pode vir me buscar na mansão da Mariana? Tá bom. Mas vem logo, porque eu tô muito cansada. Tá. Tchau. Obrigada, Mari. Tchau. Mari, para o seu celular para me mandar mensagem para minha mãe? É que ele tá sem internet, mas dá pra usar a cobrar. E cuidado que ele tá todo quebrado. Ah, mas por que você não leva pra arrumar? Ah, eu vou usar ele até o último suspiro. Vai querer ou não? Vou. Ah, eu cansei dos meus aplicativos. vou lá na Apple Store pra comprar vários joguinhos que eu quiser. Ah, e agora eu vou fazer minha brincadeira favorita. E no shopping torrar o dinheiro do meu pai que nem sabe. Alunos, agora eu vou fazer a primeira matéria, a segunda e a terceira. Eita. E já que vocês estão no segundo ano, o próximo vai ser a quarta, a quinta, a sexta. E eu vou explicar na pochinha. Então, vamos lá. Queria tanto ter um iPad, mas não tem o dinheiro. Tinha uma ótima ideia. Eu pedi isso um iPad. aqui vai ser ah, sei lá, o enfeite mesmo. Oi, amiga. Como é que está você? Ah, já sei. Eu vou fazer aqui os numerozinhos. O que é que eu vou brincar? Ha! Só tem isso, né? O que é que eu posso fazer? Ai, estou sem. Vou lá para a louça. Ai. Oi. Oi, Mário. Tudo bem? Tudo. Você quer vir aqui em casa brincar? Ixi, hoje eu não posso. Eu tenho aula de tênis, aula de piano, comprar um vestido para aquela festa babado à noite, fazer manicure, fazer cabelo e depois ir para a festa. Desculpa, mas eu não posso ir. Velho esse telefone, hein? Mas, valeu a pena. Isso daqui está me ajudando muito. Ai. Alô? Alô, quem é? A Mari. Oi, Mário. Alô, tudo bem? Tudo. Você quer vir aqui em casa brincar? Ixi, outro dia, porque hoje não dá. Não tenho dinheiro para pagar o busão e outra. Tenho que ajudar a minha mãe lavar a louça, lavar o quintal, levar os cachorros para comer, levar o cachorro para fazer cocô e xixi e ainda lavar a casa inteira que está imunda. Nossa, Mari. Tudo isso? Tudo. e ainda tem muito mais coisa. Ah, então tá bom. Fica para outros dias. Tá. Um beijo. Um beijo. Tchau. Mariana, venha já lavar essa louça aqui, essa bagunça toda. Ai, tá bom. Já estou indo. Fica de papo nesse telefone, menina. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Ah, isso não é para chatear ninguém. É só para divertir vocês e vocês verem bastante gargalhada. Um beijo. Tchau, tchau. Todo dia, lousa é lousa. Todo dia a mesma coisa é lousa. É isso. Sem mais. Não tem dia topor ou emete. O meu celular já estou quebrado. Não aguento mais. Tchau, tchau.